Que tal dar aquela aquecidinha no coração com chocolate quente de caramelo? Aqueça meia xícara de chá de água e junte 30 balas de caramelo bem picadas. Deixe em fogo baixo, misturando de vez em quando até que fique bem derretido. Quando começar a ferver, misture vigorosamente por 3 minutos e reserve. Na mesma panela, coloque 2 xícaras de chá de leite, 1 colher de sopa de amido, 100 gramas de chocolate meio amargo e adicione cerca de meia xícara do caramelo derretido. Cozinhe em fogo baixo, misturando sempre até que fique levemente cremoso. Sirva bem quentinho com chantilly um pouco mais do caramelo e aproveite!